E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Red Dead Redemption 2. A gente tá aqui no nosso acampamento com a nossa gangue. Notem que o nosso visual mudou um pouquinho. Isso é porque eu fiz uma live do game explorando o mapa, fazendo algumas coisas secundárias. Eu não fiz nada da história, porque a história a gente faz aqui nos vídeos tradicionais do canal. Eu vou pegar uma missão daqui a pouco de história pra fazer. Antes disso, peço pra vocês deixarem um gostei e compartilhar o vídeo. Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Ajuda muito o meu canal. Baixem o Bilômetro também, que é a minha extensão gratuita que ajuda vocês a economizar dinheiro online. E tamo junto, galera. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho. Tem um ícone pra gente pegar uma missão de história pra cá. Vamos pra lá, será? Eu acho que sim, meu. Aliás, vamos abrir o mapa. Quem estiver jogando... É, tá aqui do lado o negócio, ó. O tio. O tio precisa falar com você. Enfim, pra quem não sabe, se você aperta uma vez o botão start, o game entra no estado de pausa. Porém, se você segura o botão start, você abre direto o mapa, beleza? Fica a dica para os desavisados. Fôlego tá nível 4. Sua barragem de fôlego aumentou. Ótimo. Ô tio, vamos acordar o... Ei! Cuidado de não trabalhar com você para a morte, meu irmão. Eu estava pensando. É, isso pagou bem? Às vezes. Então, enquanto a resta de nós estão ocupados, roubando, matando, mentindo, lutando, lutando para tentar sobreviver, você consegue pensar todo dia. É um mundo estranho que vivemos, Arthur Morgan. Você quer ir para a cidade? Vamos ver se podemos encontrar alguma coisa. Claro, eu tenho algumas áreas para ir. Ótimo. Eu quero entender. Quero entender porque ele odeia o tio. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. O que pode dar errado, não é mesmo? Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Você está tudo bem, amigo? Oh, hey. Você não poderia me ajudar a me voltar ao meu outro carro de lá, não é? Claro. Não tem problema. Obrigado. É o cavalo branco lá. É não diga que é o cavalo branco, mano. Cavalo branco de quem? Do Napoleão. Cavalos agitados precisam ser acalmados. Quando estiver por perto, foque nele e aperte quadrado. Não dá para usar o laço? Para quieto! Calma aí, animal. Que isso? Que isso, mano? Mano, o bicho ficou louco, velho. Caraca! Nossa, eu dei uma... Eu dei muito de paulistano agora no meu jeito de falar. Nada contra. Eu aprecio diversos sotaques e por acaso eu sou paulistano, né? Tamo junto, mano. De nada. Passar bem. Vamos lá, vamos lá! Para a Valentina! Você se tornou uma irmã de Deus da faixa regular, Arthur. O que é isso? Isso significa que você tem um coração. Um pequeno, talvez, sentindo profundo dentro, mas um real. E você não tem, seu púlpido de blizzer. Blizzer tem um coração. Bem, Arthur, eu estou orgulhoso de você. Para ser honesto, se vocês não tiverem aqui, eu provavelmente iria roubá-los. Bem, você não fez isso. O que é isso? Ou é isso o meu irmão? Muito engraçado. Tem algumas bountas lá, Arthur. Como eu disse, o centro cultural da civilização. Mano, o que é isso? 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 Compre carne seca. Eu vou ver o catálogo. O catálogo é mais fácil. Caça e pesca? Ah, produtos secos. Não. Aqui, carne seca. Finalmente. Deu uma olhada na loja. Reanimador equino. Reanimador equino. Isso aqui é importante, hein? Não que eu seja o tipo de pessoa que maltrata os animais, mas às vezes pode acontecer um acidente aqui e outro ali, né? Apenas falando. Uma coisa fãs que não é uma casa, que se comporta como uma pessoa que trabalha. Normalmente funciona. Alguém falava que ela chamou a filha de Nova York ou em algum lugar. Um trem ter conflito de riqueiros indo para Sandiné e cruzando para o Brasil. Ok. Um trem terlado com bolsas e passando a partir do deserto do país à noite. Para chegar aos dores em hora de chuva. Um lugar chamado Scarlet Meadows. Sim, eu sei. Sim, é um ano inteiro em Nova. Certo, é realmente quieto lá fora. Parece bom. Onde estão Tilly e Karen? Eu acho que no hotel. Eles estavam pegando alguns garotos que eles iriam roubar. Por que? Parece fácil. Eles foram embora durante muito tempo. Eu acho que eu vou ver se tiver alguma coisa. Tem Tilly lá. Isso não parece ideal. Desculpe-me. Você pensou que eu não encontraria você, Tilly? Você pode ir pegar uma espécie de sábado por tudo que eu quero. Desculpe-me! 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 Desculpe-me, amigo. Quem é você? Um amigo de mim. Desculpe-me. Desculpe-me. Ou o que exatamente? Você quer saber? Você está fazendo um grande erro, Tilly Jackson. Só se esqueça. Vascule o hotel. É aqui, Arthur? Não, não é aqui mano, é aqui véi Ok, está no 2B 2C A trilha sonora está macabra O B é aqui né, claro que não, ali é o A Opa, já Tá tudo bem, fica tranquilão cara Eu entendo Eu entendo Você está bem? Claro, ele só me põe, Arthur põe Tim um pouco mais difícil Ok, agora Ei, quem é aquele cara lá vendo a nós? Não está com água no ar algumas semanas atrás? Eu? Não, senhor, não é de lá Você estava? Eu definitivamente vi você com um monte de amigos Eu? Não, impossível Olha, amigo, vem aqui por um minuto Eu vi ele Vem aqui Vem, vem Eu não gosto disso Eu não gosto disso, nem mesmo Vá para a garota de casa Eu vou fazer uma palavra com o amigo Be careful, Arthur Só uma palavra Mano, o cara está muito longe, está difícil de acompanhar, velho E aí, meu queridão, está tudo bem com você? Um rosto infeliz Tem um rosto infeliz, é uma ótima expressão Tem um rosto infeliz, é uma ótima expressão É isso É isso É isso Jimmy Brooks Eu acho que é melhor para a ambos de nós, se nós nos pretendemos que isso nunca aconteceu Eu concordo Você salvou minha vida Você é um bom homem e eu... Aqui Você quer uma carta? É um dos os brancos Não É um bom homem É um bom homem Mas eu não sou um bom homem Jimmy Brooks Não geralmente Você vê Eu estava em Blackwater Eu mato as pessoas E talvez eu deveria ter matado você Eu deveria ter matado você, Jimmy Brooks Eu nunca vi você Não agora, não nunca Eu acho que nós temos uma compreensão Claro que nós temos Sim Jimmy Brooks Eu vou lembrar isso Eu tenho um bom memória Eu não Eu não Eu não 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 Esse aqui Irma Ok Missão concluída Devolva o cavalo da carroça que se perdeu ao dono Encontre a Karen em menos de 45 segundos 45 segundos Ok Você pode devolver o cavalo que roubou ao seu dono para aumentar sua honra Mas eu não roubei, eu peguei emprestado Esse cavalo não está equipado com a sua cela, suas armas e seus equipamentos ficam armazenados em sua cela Pera aí, é em Valentine E tem uma recompensa na nossa cabeça, mano Javier está lá É para lá que eu devolvo, pessoa desconhecida Vamos lá, vamos tentar devolver o cavalo Cara, o problema é que eu estou sendo procurado ali, mano Aqui é o seu cavalo, amigo Boa noite Você realmente estava apenas comprando isso Apreciado Show, que da hora, mano Então, por causa da live que eu fiz, a gente está sendo procurado aqui, sabe? Acontece, né? Deixa eu ver para cá o que a gente tem, que tem um ícone branco de interrogação, mano Cadê o mendigo, mano? Cadê o mendigo, mano? Eu ia dar grana para o mendigo, eu achei ele Você descobriu uma pessoa desconhecida Essa é o Jim Boy Calloway O Jim Boy Calloway O Jim Boy Calloway O Gunslinger Fastest left-handed draw that ever drew breath Ele once killed 14 men In a fight at Luzi Hollow O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está pensando? Bem, eu acho que agora você vai matar você mesmo Eu não quero matar ele Eu quero deify ele Ele é um Deus Eu estou tentando escrever a sua biografia Bom, como vai isso? Eu acho que prefer a duel Eu acho que eu vou matar ele Ele pode ser o poder de Baltimore o diaivable de si 먼저 Ele me dará E eu posso ser Colorado de nunca estarmos com ele Bem, você está fazendo algo importante Bem, você está entendendo algo muito importante O que é? Os líderes do Gunslinger É uma decisão desse Isso é ótima Eu vou escrever isso Se eu pudesse Se você está Qual é sua nome? Eu não tenho a nome Você é um Gunslinger? Não, não é. Eu quero que as pessoas que precisam filmar, eu tento filmar em trás. Toda essa outra coisa, é, bem, brincadeira. Mas você lutou duels. Uma vez em uma vez, talvez. E você não está interessado em fama? Não acho que não. É estranho. Mas você gosta de fortaleza. Eu preciso de dinheiro, claro. Ok. E me desculpe, senhor, se eu parece um pouco desesperado. Eu sou um pouco desesperado. Esse livro, eu tenho que fazer uma coisa dele. E, bem, há um monte de filmes. Legendas, sempre cada um. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca ouve. Talvez você possa falar sobre eles. Askem sobre Callaway. Qual o que eles vão chegar e... ...shoot eles. Não acredito que eu ainda disse que... Você quer que eu vá encontrar um desculpado, desculpado como ele, perguntar se ele fosse o maior, e depois, se eles pegaram ele, atirá eles? Isso parece muito pior do que o meu cabeça. Quanto você pagu? Um, um pouco! Há parte dos preços do livro, se você me ajudar a ter escrito. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ah! Oh, peça fotos! Ok. E há notas no trás dos português que deveria levar você para eles. Eu vou ver o que eu posso descobrir. Eu imagino que nós estaríamos aqui, após o seu retorno. Aqui há algum outro Flophouse. Ok. Tá, mas isso definitivamente é secundário. Aqui por perto... O Javier está por aqui. Roseia contou que o Javier e o Bill e o Charles já estavam em Valentine. Nossa, eu dei uma soluçada na hora errada, mano. Parecia um enroto. Eu juro que não foi. Bom, o nosso fôlego está melhorando. Ah, eu estou ouvindo o Javier. Ok, vamos lá. Arthur, Arthur, vem aqui. Vem aqui, eu quero te conhecer nossos amigos. Prazer em conhecê-lo. Você não é só o cara do rosto do rosto do rosto? Ah, você está quieta, Anastasia. Quem pode dizer que esse é um pôsse de cat. Exatamente, sim. Ele é um pôsse de cat. E isso é só, Arthur. O que você diz. Quanto custa você, de qualquer forma? Não é uma maneira boa de falar com uma senhora. Ah, eu não sabia que estava falando com uma senhora. Desculpe-me. Bem, eu devo dizer... Eu tenho uma maneira boa com as mulheres, amigo. Sim, regular dandy e a charmer. Onde está o Bill? Oh, cara. Eu perguntei a pensar nisso. Ei, ei, ei. Ei, olha onde você está indo. Ei, você está indo? Você está indo para o cara? Oh, nós temos a resposta. Come aqui, você. Não, apanha-o. Eu estou bloqueando. Que isso, velho? Caraca, mano. Enquanto agarra o oponente, dá para mexer na posição dele. O que é que vocês fãs, hein? Não, não, não. Você não vai se atingir, né? Ah, ah. Ai, finalmente. Ah, ah... Ah... Ah, ah... 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 Isso. Ah... 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 Tá. Epa! Boa, Dudu! Ok, saí do estabelecimento. O que é isso, mano? Ah, Dudu, vamo, mano. Tá fácil não, véi. Vai, Dudu! Não! Ô, difícil briga assim, cara. Boa! Quase! Não, ô! Não, 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 não! Perdão! Não, cara! Foi sem querer aí, véi. Foi um desentendimento. Não foi não. Deixa eu te quebrar, otário. Isso, Eduardo! Perdão! 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 Por favor, por favor. Vamos, senhor. Você já ganhou a luta, provavelmente, isso é suficiente. O que negócio é o seu negócio? Não negócio. Não negócio, senhor. Mas, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mais uma vez mais uma vez, eu vei, Arthur. Olha quem nós encontramos. O que nós encontramos. José Trelawney. O mesmo mesmo. Bem, eu pensei que você ia para Nova York. E esquece todo esse glamour. Você deve estar brincando. Como é? Bem, bem bem. Eu fui para Blackwater, procurando vocês, garotos. Você não é muito popular lá, parece. Ah! Javier e Charles. Eu te esqueci. E o Bill, parece tão bem que pode ser. Senhoras e senhores. Sempre um prazer. Você está certo. Nós não somos muito populares em Blackwater. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o velho Sean, parece. Sean? Você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por algumas bountas, e procurando ver o quanto dinheiro o governo lhe vai pagar. Eu sei que ele está em Blackwater, mas há conversa de eles moverem. Se nós estamos chegando em Blackwater... Ah! Bem, então nós somos todos os homens, para certeza. Tem pinkertons em todos os lugares, mas se ele está vivo, nós temos que tentar. Claro. É você que eles querem, Dutch. Sempre é. Charles, vai descobrir o que você pode, cuidadosamente. Josiah, pegue Javier. Arthur, vá se limpar. Seja com eles quando você está pronto. Mas o que é para mim? Bem, exatamente. O que é para você? O que é para mim? Ah, Bill. Vamos lá. Por que eu tenho que me lavar, se eu estou tão bonito e limpinho, mano? Nossa, os caras não têm ideia, mano. Não tem noção nenhuma, velho. Bom, missão concluída. Vamos ver os detalhes. Medalha de prata. Ok. Há diversas missões disponíveis no acampamento. Bom, galera. Eu acho que é hora de encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Peço também que baixem o Bilômetro. É a minha extensão gratuita que monitora e compara preços e aplica cupons de desconto. Ajuda vocês a economizar dinheiro. Ativem notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E, pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau.